O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Cuidas muito para não sair à rua com roupas rasgadas. Porém, parece, não te preocupas muito em andar correndo por aí com a alma em Andragios. Santo Agostino A ruína de Jerusalém e o fim de uma alma descuidada. Santo Afonso Maria de Ligório Quando Jesus chegou perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 41 Infeliz da alma que se obstina no pecado ou na tibieza, adiando a sua conversão de dia para dia, achar-se-á na hora da morte, assim como Jerusalém, cercada de inimigos, que serão os remorsos da consciência, os assaltos dos demônios, e os receios da condenação eterna. Desta sorte será quase certa e irreparável. Meu irmão, para que não suceda tamanha desgraça, reconhece agora o tempo da visitação amorosa do Senhor, e obedece prontamente a seu convite. Quem sabe se este não é o último. Refere São Lucas que quando Jesus chegou perto de Jerusalém, ao ver a cidade chorou sobre ela e disse Ah! Se ao menos neste dia, que agora te é dado, conhecesses ainda tu que pode te trazer-te a paz. Mas por ora tudo está encoberto a teus olhos. Porque virão dias para ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão por todos os lados, e te derrubarão por terra a ti e a teus filhos. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo de tua visitação. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 42 Sob a figura da Jerusalém material, os santos padres veem a alma do pecador obstinado, ou ainda a alma do que é tílio. Estas almas descuidadas, semelhantes aos desgraçados habitantes daquela cidade infeliz, desprezam o tempo da visitação do Senhor, e se obstinam em não quererem obedecer a voz de Deus, que por meio dos superiores, dos diretores espirituais, ou das inspirações interiores, nos excita a arrepender-se de sua vida desrebrada. Oh, desgraçados! O Redentor tem muita razão em derramar por causa deles lágrimas copiosas. Porque mais cedo ou mais tarde lhes tocará a mesma sorte da impacidade de Jerusalém. Os teus inimigos te cercarão de trincheiras. Eles vão adiando a sua conversão dia a dia. E afinal, na hora da morte, ver-se-ão cercados pelos seus inimigos. Isso é, pelos remorsos da consciência. Pelos assaltos dos demônios e pelos receios da condenação eterna. De tal forma que a sua ruína será quase certa e irreparável. Infeliz, pois, de quem se obstina no pecado ou na tibieza. Meu irmão, a fim de que na hora da morte não te suceda tamanha desgraça. Reconhece agora o tempo da visitação amorosa do Senhor. E obedece de pronto a seu convite. Quem sabe ao ver esta meditação não é para ti a última. Quero supor que estejas nas graças de Deus. Porém, olha para que não sejas do número daqueles tílios. Que pelas suas negligências habituais causam a Deus tão grande náusea que começa a vomitá-los de sua boca. Já que és tílio. E não frio nem quente. Começarei a vomitar-te de minha boca. Livro do Apocalipse, Capítulo 3, Versículo 15 Muitos dos que procuraram a Deus às 11 horas, morreram às 10 e 30. Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos. Sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112 Louvai, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Se Jesus falou o seu coração, enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Amém.